Bom dia, boa tarde e boa noite meus amigos e minhas amigas. E aí meus amigos, iniciando mais um vídeo para o canal. Hoje vai ser uma trabalhada aqui na mansão Sossego. Trabalhar aqui próximo do nosso carro fofo, né Cris? É isso aí. Fui presenteado, meus amigos, pelo um a um. Minha irmã me deu uma lona ali. Eu vou cobrir aqui a cozinha de peito para ela não levar muito sol nesse fogão que ninguém merece. No verão agora desse solzão a temperatura do fogo e do sol é demais. Aí minha galeguinha vai ficar morena. Então é isso aí meus amigos. Eu arranchei o lanche aqui ó. A bananinha. Mas tem bastante aqui. Não é porque eu não estou na dieta, né? Estou na dieta. A dieta balanceada. E agora eu vou trabalhar, né? Vamos minha câmara. Não vai dar para cobrir tudo, né? Mas vou fazer mais a parte mais necessária aqui, né? A parte do fogão, né? É isso aí. Me dá um abração, viu? E um beijão aí minha mana. Obrigado aí pelo presente, viu? É nóis. Vou subir aqui agora para... Vou colocar esse porra aqui assim. Tem milho queimando no fogo. Espera aí que eu vou virar o milho, viu? Vai no ver. Ui! Tu acha que essa lona vai aguentar a quentura do fogo? Vamos ver, né? Vamos ver. É só um negócio improvisado. Olha o look dele. Consegue aí. Eita, ele bota um lado e cai o outro. Vamos ver se ela largou. Vamos ver se ela largou. Se ela vai lá no frente. É isso aí, meus amigos. A gente tem que ir na loja aqui do Luciano Rocha. Aqui eu aprendo logo essa parte aqui, ó. Para o vento não puxar, né. O vento aqui está ventando muito. E a gente tem que usar a imaginação. Tem que estar a cabeça para funcionar, né. Aqui, ó. Agora eu vou subir aqui. Eita, o pau chega e envergou. Tá, menino, não dá nada. Agora sai em cima do fogão. Espero que o fulano caia. Não, amiga, deixa eu escutar. Não chora. Se enganchou aí, foi. Olha o fogo, para não queimar a lona. Você quer queimar a lona antes de cobrir o fogão? Diz aí, qual é a bronca? Queria um cordão, né. Um cordão. Um pé. Outro. Eu tenho que amarrar lá que é o... Vai ter que amarrar a outra lá, não. Aquele piso do fogão, o fogão se balança todinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Estava ajudando os dedos na pedra. Vamos ver se vai dar certo essa cobertura. Meu Deus. Tu vai cair, homem, daí. Tu vai cair, homem. Não confia muito nesse fogão, não. Esse fogão está firme. É, mas não confia, não. Não quer barro. Está original. Está ele, homem e gato. Está no meu pé. Ô, meu amor, tem fogo aí. Olha a ideia do homem. Meu Deus. Só tu para me fazer rir. Aqui é tudo no improviso. Aqui é tudo no improviso. Está melhorando. Está melhorando. Está melhorando. Está melhorando agora. O mais grosso, não, mim? Deixa eu... Ah, meu amor. Deixa o fio do velho trabalhar. Tu é, estou vendo a hora que estou se queimando esse fogo aí. Essa faca. Olha como tu botou a faca. Tira essa faca daí, homem. Ele está todo se enrolando ali na lana. Quando ele cobrir a casa, ele está se enrolando. Tudo mais. É porque está um sol e a sombra é feita. fica meia imagem, fica meia feia. Deixa eu... Olha. Pronto, meu amor. Eita que a cinza veio direto ao meu rosto. A partir do fogão já está cobertozinho, né? Se chover, tem uma segoteira ali, ó. Agora, se fizer sol, dá para simparar o sol. Bora fazer um negócio aqui mais... Dá mais uma organizada aqui, né? Deixa eu mostrar daqui como é que está aí o serviço. Mostra aí, meus amigos. Veja aí a trabalhada do Luciano. Deixa eu dar uma farinha. E o fogo aqui está todo... Improviso, improviso é com o milho. Eita, o milho... Dei uma queimadinha básica no milho. Aí fica bom assim, né? Para sentir o gostinho, né? Cadê, Luciano? Eu virei. Vou pegar a escada. A escada? O resto aqui é porque aquela ali é muito alta. Eu vou pegar a escada de um degrau. Por meu amor. Eu vou sair para aqui, mas a fumaça que está vindo todo dentro do meu rosto. Estou improvvisando, mas outro, né? Está parecendo... Está parecendo o que essa casa, hein? Não, mas é melhor do que no sol, né? Muito melhor. Dá para a cidade que nós... Nós ganhamos essa aluninha. Fizeram a doação, não sei lá. Se dava rocha, foi a doação para ele. Para a gente cobrir aqui a casinha do fogão da gente. A gente estava sem nenhuma cobertura para botar. E eu desfaluciando que eu não estava aguentando mal sol. O meu bem, dê uma viradinha aí no milho. Dê um pulinho aí. Dá para virar? Queimou, não foi? Está bom, tira. Está cru ainda. Esqueci do milho no fogo. Estão perto do milho e o milho queimou. É brincadeira, né? Empolgada aqui, né, gente? Olha o Luciano cobrindo aqui o fogão. Eu aqui não vou levar mais sol. Esqueci do milho no fogo. Ainda bem, né? Que pau que não falta aqui, né? Eu vou tirar o milho e se não vai queimar. Já queimou ou já queimou? Já queimou, né? Não queimou mais porque já está, né? Eu vou tirar para não queimar mais. Olha o estado dele. É, meus amigos. Estado de queimado. Ficou show de bola por aqui, né? Agora vou botar mais madeirinha lá por cima para o vento não... Não levar, né? Não correr. A madeirinha que eu vou tirar. Eita que... Tem uns besouros mordendo. Agora vai dar o toque final, né, meu bem? É verdade. Agora vou botar o teto solar. Teto solar, é. Está limpar no solar. Olha. É, paizinho. Por enquanto, né? Já amenizou mais, né? O sol. Já estou aqui em cima para ver melhor esse teto. Quer solar? Teto solar não. É o PVC. Aí é o forro da cozinha. Mas está bom, meu bem. Melhor do que no sol. Enquanto a gente... Não puder botar uma coisa melhor, né? A gente vai levando assim. Tem muita coisa para a gente fazer, né? Não sei, Ana. As nossas condições não estão muito legais. Olha aí. Vamos ver como é que fica. Não tem acabamento a gente. Não tem acabamento ainda, né? Tá mal. Tá mal. A gente vai dar uma olhada aqui. E aí? Outra coisa não, mas pau ele botou em cima da luna. E aí? Pra não levar nem no senão. Pra o vento não levar, né? O vento já quer levar esse, viu? É. Tem a telha, ele quebrou, não foi? Olha, o vento já quer levar esse aqui, viu? O vento já tá balançando ele. Queimou. Vai querer, Luciana, assim queimado? Eita. Oi? Tá bom, meu amor. Não leva não. Você já amarrou. Olha, agora o bom mesmo é que a gente vai fazer que nem as inscritas pediu, né? Pra fazer assim aqui, ó. Fechar a mão do sol, ó. Aqui no pé, né? Que nem ela falou, né? Fazer uma cerquinha, né? De bambu, alguma coisa aqui. De madeira, né? Faz de madeira, né? Aqui no pé. Porque o sol vai continuar, né? Pode até desmachar esse fogão. Vai a parede aqui normal. A parede. É. Então, para de barro e pode fazer o fogão um pouco pra cá. Pode fazer até ele mais baixo um pouquinho. Mas nessa altura aí não tá bom. É. Pode fazer até ele mais baixo mesmo. Pode até fazer ele menorzinho. Pode até fazer ele assim. Vai mexer nele de novo, né? É. Pra fazer a parede aqui, tem que mexer nele. Porque a parede lá é passageira. Porque vai ficar o sol sempre aí, né? Então, nós, pra não fazer, é só fechar de vara mesmo. Nem a descruta dele. É, de madeira, né? Pode botar a madeira, né? A gente faz assim, é. A gente faz depois. No fogão, né, Luciano? É. Porque vai ficar sempre. Chuveu, vai molhar, né? Tem que fazer a parede ou então a cerquinha de madeira. E o sol. Eita, mas assim mesmo. Faz que nem de história. É um passo de cada vez. Tem que fazer aos poucos mesmo, né? Pode fazer tudo de uma vez. De pouquinho. Algo que faz que nem de história. De pouquinho em pouquinho. É isso aí, meus amigos. Graças a Deus, ó. Provisou aqui já a lonazinha que eu ganhei, né? Meu irmão me presenteou com a salona aí, ó. Ficou show de bola. Já ficou uma sombrinha. Já ficou melhor para a Crê de cozinhar. Por enquanto, quando nós não... Arruma comprando o treinado normal aqui na Brasília. Para a gente cobrir ela todinha, né? Todinha, todinha. Fica mais legal. Mas devagarzinho a gente chega lá. Tá um foguinho ali, ó. É um passo de cada vez, né, Crê de? É isso aí. É isso aí, meus queridos. Vou finalizando por aqui. É a tua questão do milho para a Crê de que o dela queimou. Agradecendo primeiramente a Papai de Céus. Segundo a vocês aí. É um abração aí. De coração aí. Para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite. Um bom descanso para todos. E até amanhã. Se Deus quiser. Tchau, tchau, meus queridos. E amanhã nós estaremos juntos. E o milho de Crê de que está quase, quase bom. Mas é acidez para mim. Eu vou juntar aquele lixo ali para botar um foguinho. Está bom que está seco. Dá uma varrida por aqui, né? Demora a cozinhar, demora a assar, mas fica no grau que ele fica bem assadinho, tá ligado?